Quem pensou que eu tava morto, eu voltei com força total Vou pedir pra molenada, vou pedir pra molenada Vou pedir pra molenada, faz pra mim amor Vem encostando a xereca no saco, tu sobe, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Vem encostando a xereca no saco, tu sobe, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau No meu, no Mandela, ou então no Arara Essa mina é sinistra, ela tá doida pra cá Então já que ela quer, já que ela quer Vem encostando a xereca no saco, tu sobe, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Vem encostando a xereca no saco, tu sobe, tu desce com força no pau Desço, desço, força no pau Desço, desço, força no pau No P.U., no Mandela Ou então no Arará Essa mina é sinistra Ela tá doida pra dar Então já que ela quer Já que ela quer Então só sensacional Quem pensou que eu tava morto Eu voltei com força total Voltei de pra molenada Voltei de pra molenada Voltei de pra molenada Faz pra mim amor Vem encostando a xereca no saco Tu sobe, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Vem encostando a xereca no saco Tu sobe, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau No P.U., no Mandela Ou então no Arará Essa mina é sinistra Ela está doida pra dar Então já que ela quer Já que ela quer Vem encostando a xereca no saco Tu sobe, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Desce, tu desce com força no pau Vem encostando a xereca no saco Tu sobe, tu desce com força no pau No P.U, no Mandela Ou então no Arará Essa mina é sinistra Ela está doida pra dar Então já que ela quer Daqui, daqui, ela quer E dança sensacional